Olá, vamos bordar? Nesse vídeo vou mostrar como que faço o ponto reto duplo que é esse que uso nessa toalha para adiantar eu já fiz a primeira parte com a cor branca e agora vou contar um, dois, três, quatro espaços, marco e passo a agulha de baixo para cima deixando um pedaço de linha para fazer o arremate depois em seguida conto dois espaços para frente, dois para cima e passo a agulha de cima para baixo nesse sentido, novamente vou contar dois para o lado, dois para cima e agora trabalho com a agulha da direita para a esquerda agora é só continuar com essa sequência notando que vai ficar um furinho do tecido do ponto onde a agulha entra até o ponto onde a agulha sai e agora é só continuar com a agulha da direita para a esquerda se quiser pode continuar fazendo nesse sentido até chegar na parte de cima do barrado mas vou mostrar como mudar de direção quando chegar na metade do trabalho passo a agulha vai contar dois para cima e dois para a esquerda saindo com a agulha nesta posição viro o trabalho para facilitar e passo a agulha de baixo para cima Em seguida é só continuar com a mesma sequência, com a agulha de cima para baixo, deixando sempre um furinho de espaço da trama do tecido e com a agulha da direita para a esquerda, até chegar no final do barrado do tecido. Chegando no final, passo a agulha para o lado avesso. Passo a agulha por baixo da linha trabalhada do lado avesso e corto bem rente. Em seguida faço a mesma coisa com aquele pedaço de linha que deixei no começo do trabalho. Agora com a cor branca vou contar quatro furinhos a partir do último ponto da última carreira. Faço a marcação e vou repetir toda a sequência que acabei de mostrar com a cor escura. Quero mandar um abraço especial para Sônia Souza de Castro Alves na Bahia, Amélia Rodrigues também da Bahia, Dolores Marques de São Vicente, Litoral de São Paulo e também a todos de Portugal, México, Itália e Espanha, que depois do Brasil são os países que mais participam, comentam e compartilham. E se você também quiser receber um abraço especial, deixe nos comentários o lugar onde você mora. Vira o trabalho para facilitar e acompanha repetindo a mesma sequência. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, ative o sininho e acompanhe todas as novidades. Não se esqueça de clicar em joinha e compartilhe este vídeo à vontade. A lista de materiais, dicas e os links com minhas redes sociais vou deixar na descrição do vídeo. Vou dar uma dica para quando ficar uma linha muito pequena para fazer o arremate. Primeiro, eu passo a agulha por baixo das linhas trabalhadas e, em seguida, eu passo a linha pela agulha. Somente uma pontinha para poder puxar sem repuxar o trabalho. E, em seguida, corto bem rente. Agora, faço o arremate com a linha que foi deixada no começo do trabalho. E o avesso vai ficar assim, limpo e sem nós. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tatinha, bordados variados. Em cada ponto, uma prova de amor.